Seu boiola! Olha aí, Tchota! Ela lembrou daquele dia na sanga? Sim! O que a saudade faz, né? Vamos! Vamos! Deu! Tudo bom? Prazer, Felipe! Lobo, Lobo! Lobo! Deu, deu, deu! Ah, não, tu não ouviu nada! Que bicho! Isso aí tem energia pra uma vida inteira! Vamos, vamos, vamos! Tá, obrigado, Tchota! Depois subimos lá! Ah, louco! Ah, conheci metade do Rio Grande do Sul já, né? Tem uma coca aí! Ah, eu vou contigo! Sacanagem! Pera aí, Felipe! Uhum, uhum! Deu? Uhum! Tô indo tudo louco, né? Viu, nós tava pensando ali, nós viemos conversando! Será que nós voltávamos lá na Andrade? Não era melhor nós ir pescar dourado? Deixar quieto? Deixar de hora, pescarinho! Ei! Sério? Sério! Pegar lá que tá um sol bonito e descer o rio! Por mim? Subir, né? Vou subir! Vamos lá no cu de você! O Fernando, a cara viu aí! A cara do Fernando! Não pesquei porra nenhuma! Ele ia pagar todo mundo! Ele ia pagar todo mundo! Ele ia pagar todo mundo! Vai! Pois! Vamos baixo no carro ali, ó! Vai! 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 Tchau! Tchau e benção! Vamos lá! O Bruden... É só esse aqui que é diferente! Os outros é todo esse banco aí! Pode ir colocando os outros! Presta aí, né? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Onde é que tá sorvete? Dá isopor, né, cara? Meu Deus do céu! Aqui não pode chamar! Só isopor ali, caralho! Não! Tem que dar na cara, velho! Tá dentro do estepe aqui! Tem que dar na cara, velho! Eu só não vou levar a régua! Eu só não vou levar a régua! Eu só não vim! Acabou! Meu Deus do céu! Começou a gargantear antes de pescar, já! Pergunta o toco! Ele é o remo! Pô, caralho! Ele já caiu aqui agora! Que aqui não te deixou de pôr! Primeira traíra do dia! Primeira traíra do dia! Não! É! Melhor que as de ontem! Igual as de ontem! Zigzarinha, gurizada! Mr. Nelson! Mr. Nelson Nakamura! É! Não se bate! Que eu não quero ter problemas contigo! Aí! Coisa mais linda! Vou fazer o seguinte aqui! Aí! Sempre fica tranquilo! E eu também! Vou fazer uma foto aqui, gurizada! Uma fotinha aí! Aí gurizada! Primeira traíra do dia! Zigzarinha! Traíra batendo no limpo! Tem uma estrutura bonita embaixo! Vou dar a vida para ela aí! Vai! Foi! Vamos lá! Vamos atrás de mais aí! Uhul! Ó! Errou! 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 Era melhorzinha do que as que bateram antes! Curizada! Segunda traíra do dia! Errou! Graças a Deus! Saiu! Uma traíra já! Melhor! Melhor! Tá difícil hoje! Não acertamos ainda o ponto de pesca! Mas já saiu uma melhora aí ó! Saiu aí uma traírinha gurizada! No! Na Zara mágica! Da Frog Life! Esse casinho aí que eu curto pra caramba! Aí ó! Mandar para a vida aí! Vou ter que jogar ela! Foi embora! Foi embora! Vamos lá! Vamos ver se tiramos pelo menos mais uma aí! E aí gurizada! Tamo aí ó! Um lugarzinho camperíssimo demais! Numa das fazendas aí! O Jonathan tem acesso! E... Ontem a gente fez uma pescaria em outra fazenda né! Onde a gente pegou muita traíra! Acho que... Ó! Todo mundo aí deve ter pego mais cem! Entre todos né! Só que tudo traíra pequena! A gente tentou hoje em outro lugar! Chegou lá! Tava muito baixo! Não dava para pescar! Decidiu vir para essa fazenda aqui! Só que tá difícil também! O peixe não tá comendo muito! Os grandes né! Só as pequenas também! Só a suvela! E... A gente vai tentar agora a tarde partir para o Dourado! Vamos para o rio! A gente tá com um barco lá! Né! Que vocês viram na sexta-feira! E... Vamos tentar ir atrás dos Dourados! Fazer o que? Se não tá dando traíra! Vamos... Vamos para o plano B! Que é um plano A também né! Tô aqui ó! Fazendo... Um churrasquinho camperíssimo aí! No meio dessa... Desse mato de eucalipto aqui! Os guris estão lá ó! Não sei se vocês conseguem ver aqui ó! Estão arrumando os caiaques lá! Botando as coisas no carro! E eu tô aqui fazendo churrasco! E é isso aí ó! Acompanha aí! Se Deus quiser! De tarde! Vou mostrar um Dourado para vocês aí! Tá bom? Valeu! 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 Valeu!